Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a chapinha que eu uso no meu cabelo Todo mundo me pergunta qual chapinha que eu uso, qual chapinha que eu uso E gente, todo vídeo que eu mostro ela eu sempre deixo aqui no bloco de informações o link do site onde vende a minha chapinha Eu também já fiz um vídeo, né, era um Alisa e Fala, em que eu falei um pouquinho dela Se vocês escutarem barulho é porque tá chovendo, gente, aí fica um pouco zoado no fundo Mas enfim, a chapinha que eu uso no meu cabelo é essa daqui, que é a Diamond, tá, do site E-Wes Estibomi Ele é um site gringo, tá, essa chapinha não é vendida aqui no Brasil, não tem o site deles aqui no Brasil Mas eu já vi que no Mercado Livre tem pra vender Mas assim, né, não posso dizer que é confiável, que é a mesma, porque eu não comprei por lá O que ela tem de diferencial, né, por que eu acho essa chapinha tão boa? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu usava uma chapinha da Gama Com controle de temperatura que também era muito, muito, muito boa Eu acho que o nome dela é Infrared, se eu não me engano Só que, como ela é muito antiga, ela deve ter quase 10 anos que eu tenho aquela chapinha Ela já tava esquentando pouco, então eu tava sentindo que meu cabelo não tava alisando tanto com ela E aí eu recebi essa daqui e gostei demais Por isso que eu uso ela, somente ela, atualmente Então, o que essa chapinha tem demais que justifica o preço, né? Eu vou deixar pra vocês o preço dela aqui na tela Ela tem um preço, assim, bem alto E se vocês me perguntarem, Camila, vale a pena? Eu, na minha opinião, vale sim Se eu tivesse que comprar, se eu não tivesse ganhado, eu compraria Porque é uma chapinha muito boa mesmo Ela dura muito, eu tenho ela há um ano E, gente, essa chapinha aqui já caiu tantas vezes E ela aqui tá inteira, você vê que não tem nada balançando aqui dentro Então, além de tecnologia, ela é de muita qualidade Então, primeira coisa, gente, ela tem uma placa de perâmica Com partícula de diamante, tá? Nela, assim, ó Ela é pretinha, assim O que eu sinto por essa placa? Primeiro, que ela consegue passar calor pro cabelo Porque tem muita chapinha que ela tá lá Aquece até 210 graus Só que quando você vai pranchar o cabelo Esse calor não se passa pro fio Aí acaba que você não consegue alisar E eu, gente, chapinha ruim Mesma coisa que nada Ela é uma chapinha que esquenta bem Então, a gente vai querer saber se ela esquenta tanto Igual a chapinha azul Eu também tenho a chapinha azul aqui Se eu não me engano, a placa dela é de titânio É, de titânio Por isso que ela chama nanotitânio A placa dela aquece mais que essa daqui Por isso que eu estou usando essa daqui no dia a dia Porque ela passa o calor necessário, tá? Aquela lá, ela aquece Ela esquenta até demais o cabelo Então, se você usar sempre, né? Igual eu uso uma vez na semana Como meu cabelo é fino, é frágil Ele acaba dando, ficando Resseca e com isso depois acaba se quebrando É, no outro vídeo que eu falei isso Que a chapinha azul não era indicada Pra usar no dia a dia Uma menina falou que ela usa E o cabelo dela tá saudável Isso é possível? Sim, é possível Mas depende do cabelo Se o cabelo for um cabelo mais grosso Mais resistente Bem mais saudável Ele aguenta Mas se for como o meu Um cabelo super fino, frágil Com o tempo ele vai ficar danificado Ela é uma chapinha que ela tem controle de temperatura Então eu consigo ajustar aqui A temperatura que ela vai ficar A temperatura que eu vou passar pro meu cabelo Ela aquece até 230 graus celsius E aqui na chapa até 400 graus fahrenheit Fahrenheit, gente, é uma medida americana, tá? Uma medida estrangeira Que a gente não usa aqui no Brasil A gente usa celsius Então convertendo fahrenheit pra celsius Dá mais ou menos aí 230 graus Eu utilizo na temperatura de 200 graus Que é 400 graus fahrenheit Como meu cabelo tá crespo E eu tô passando na parte crespa Tem que ser essa temperatura Senão eu não consigo alisar É uma temperatura segura pra eu alisar o fio E assim mesmo não danificá-lo Uma outra tecnologia que essa chapinha tem Que não é comum a gente ver nas chapinhas aqui do Brasil É que ela possui placas flutuantes O que seria isso? Essas placas aqui pretinhas que vocês estão vendo Na hora que você fecha É como se ela tivesse uma molinha Com isso, mais que você pressione aqui fechando Ela não aperta o seu fio Porque se você apertar muito Acaba que você vai achatando o fio E com o uso contínuo Acaba que seu fio vai afinando Vai ficando fraco E com isso ele se quebra Por isso, gente Que possui essas placas flutuantes Ela evita isso O achatamento dos fios Outra coisa também que eu acho bem importante Eu mostrar pra vocês É o formato dela Ela tem a grossura de quase dois dedos Ela é mais fina que dois dedos, tá? E ela tem um formato assim Meio arredondado O que facilita na hora de você fazer cachos Também com o seu cabelo É que essa placa dela, gente Eu não vou passar a mão na minha que tá quente Mas ela desliza muito fácil no cabelo Sabe? Ela desliza muito Ela não garra no cabelo Como as chapinhas comuns Isso eu achei um ponto assim Bem positivo Porque eu sinto que quando a chapinha Garra muito ao você passar Ela acaba quebrando alguns fios Principalmente aqueles que estão mais enfraquecidos Então, isso é bem importante também É um ponto a mais pra não danificar o cabelo Ela possui, como eu falei pra vocês no início do vídeo Ela possui partículas de diamante E eu não sei se é por isso Mas quando eu passo a mão assim na chapa Eu sinto meio que como se estivesse dando um choquinho Não é um choque, tá? É uma sensação de um choquinho Que faz mesmo você deslizar É como se fosse um teflon, sabe? De panela Sabe quando o teflon tá novinho? Que você passa a mão assim Tem tipo um negócio que parece que desliza mais fácil Ela tem essa tecnologia Fora, gente Que ela também tem o cabo giratório Que, gente Isso aqui é essencial Em qualquer produto que você vai utilizar Nos cabelos Porque conforme você vai manuseando O fio vai embolando Se ele não tiver esse cabo giratório, tá? Ela tem um cabo também muito grande Acredito eu Que deva ter uns dois metros de cabo O que também é um ponto bem positivo Porque às vezes você tá bem longe da tomada Você consegue utilizar ela aí sem extensão É, a chapinha também, gente Ela é tão boa Mas tão boa Que ela também Se por acaso você esquecer Ela ligada Depois de alguns minutos Ela desliga sozinha Eu não sei se ela tem algum tipo de sensor Acredito eu que não Porque às vezes até na hora Que eu tô pranchando meu cabelo Ela desliga Então acho que depois de alguns minutos de uso Ela desliga sozinha Porque eu tenho o costume Eu não sei se vocês também Acontece mesmo Eu tenho o costume de ligar E esquecer ligada e ir embora Aí eu fico com aquele peso Na consciência Que às vezes eu não tenho como voltar, né, gente? A gente tá no trabalho Num compromisso assim Que a gente não tem como largar e voltar E aí eu fico mais tranquila Porque eu sei que essa chapinha aqui Ela vai desligar sozinha Eu achei ela assim A pessoa que criou esse produto Pensou em todos os detalhes, gente Ela também tem aqui em cima Um detalhe Que é como se fosse uma impressão digital Que é um... Aqui assim, ó Que na hora que você encosta Você não queima os dedos Não é... Geralmente tem... As pranchas vêm com uma borracha aqui Ou vem outro material aqui em cima Essa não Ela vem como se fosse um... Um detalhe aqui em alto relevo Em que você pode segurar Que não vai queimar os seus dedos Então eu achei também Bem bacana isso E no mais, gente, é isso O site também te dá um ano de garantia Então caso você tenha qualquer problema De estragar Você pode trocar E é isso Eu amo essa chapinha Não trocarei ela por nenhuma outra Porque ela tem me atendido muito Ela alisa muito bem Um cabelo crespo, tá? O cabelo fica assim Bem lisinho mesmo Então Tá aprovadíssimo Então se vocês queriam saber Se ela é realmente boa Se vale a pena Daí você tem que avaliar Que a gente também Não pode Comprar Só porque o outro Falou que é bom Tem que pensar também Se cabe no nosso bolso Se você realmente precisa De uma chapinha Com tanta tecnologia Pra quem tem um cabelo Assim Mais natural Um cabelo mais resistente Talvez não necessite De uma chapinha Com tanta tecnologia Mas se você, como eu Tem um cabelo mais frágil Mais fino Usa chapinha Com mais frequência É bom você investir Em uma chapinha boa Porque o dano No seu cabelo Vai ser menor Chapinha, gente Ela danifica É muito melhor Você usar seu cabelo Sem nada Sem tintura Sem alisamento Sem nenhuma fonte De calor Se bobear Sem nem pinchar Que ele vai ser Muito mais saudável Mas se você optar Por usar a chapinha Escolha uma Que tenha Uma tecnologia Assim Boa Avançada Que não vai danificar Tanto seu fio Então se você tiver gostado Se inscreva no canal Dê um joinha Me siga também Nas minhas redes sociais É isso Um super beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau